Olá meus amores, está no ar mais um Preparizão Tips e é com muita felicidade que eu venho anunciar que o canal mudou, ele foi repaginado e agora novas tags estão surgindo o Preparizão Tips agora é o nome do canal e vai ter uma tag onde eu vou falar tudo sobre o meu estilo de vida, alimentação, saúde, dicas em geral, beleza e a Fashion Tips vai virar Desperto Seu Estilo então a gente deu uma segmentada, moda vai ser Desperto Seu Estilo e lifestyle, dicas de beleza e dicas em geral vai ser o Preparizão Tips também vai ter o Papo na Real que vai estar incrível que vai ser um programa sobre bate-papo que vocês vão ver daqui a pouquinho e também tem uma outra tag que é o Pri por aí então fiquem ligadinhas que ainda tem muita novidade e para começar essa nova era do canal no Preparizão Tips o assunto que eu trago hoje é uma coisa que assim está fazendo parte da minha vida de uns tempos para cá que é fazer vários arranjos de flores se vocês me acompanham nas redes sociais vocês veem que as minhas fotos sempre tem algum arranjo e eu adoro esses arranjos assim mais delicados, está vendo? olha, uma flor assim, esses pontinhos brancos e quem faz os arranjos sou eu o que eu faço? eu vou contar daqui a pouquinho para vocês como que eu faço, gente? eu tenho esses vasinhos aqui, olha, super delicadinhos de casamento eu adoro comprar arranjo aqui e cada vez eu compro uma flor mas a que eu mais gosto de comprar são essas astromélias e ela tem de várias cores, tem branco, tem amarelo, tem rosa, tem roxa e eu gosto muito dessa vermelhinha com tom amarelado dentro eu acho que ela combina muito com a decoração da minha varanda então eu sempre quero preferir esse tom e eu adoro boca de leão branca porque ela foi muito usada no meu casamento essa daqui, olha, para vocês verem e ela é uma flor muito especial o que eu faço? eu vou na floricultura, eu comprava por exemplo, esse vasinho vinha com um arranjo eu comprei o vaso, não ganhei esse vaso, na verdade, aí eu sempre utilizo então hoje em dia, o que eu faço? eu vou na floricultura e eu peço só o massinho peço a quantidade que eu preciso e eu mesmo a mão dos arranjos eles já vêm todos limpinhos, o que facilita muito eu não preciso ficar cortando se você for, de repente, no mercado ou no Ceasa você consegue, é um preço mais barato mas aí você tem que ter uma habilidade maior para limpar como não tem muita habilidade eu não tenho que ficar comprando eu tô caindo aqui, né gente? então vamos lá, o que eu faço? o primeiro arranjo que eu gosto de fazer é o de boca de leão branquinho, porque ele é super clean e ele vai compor com qualquer foto que eu fizer ele vai ficar bom ainda mais que eu vou usar esse vaso aqui, ó amarelo, tá? vocês podem ver, então eu acho que é uma combinação bacana e olha, ele já vem assim, ó tá vendo? todo limpinho, cabinho e é só, olha que simples, gente só colocar olha que lindo que fica essa composição só de boca de leão olha só não fica uma graça? um arranjo pra você colocar numa mesa uma mesa de centro, uma mesa lateral e esses vasinhos pequenos, normalmente, eu sempre faço com as mesmas flores esse daqui, eu que compus a semana passada, olha só com essa maré minha na verdade, ele era de um buquê e eu achei que essa maré não tava combinando com as outras flores mas aí eu estive de entendedora super de flores só que não fui lá, tirei e fiz esse daqui achei que ficou uma gracinha ele tá durando super faz duas semanas que ele tá aqui em casa então mais um arranjinho que a gente tem vou deixar aqui pra cá não sei se eu consegui ver e as astromélias, como que eu faço? normalmente as astromélias tem um cabo enorme tipo, bem compridão e ela já cortou pra mim lá mais ou menos na altura dos meus vasinhos o que que eu faço? olha, ela vem em ramos assim, olha tem que tomar cuidado porque elas ficam muito juntinhas tá vendo? olha, um cabinho vem vários caminhos de flores e aí você vai juntando pra ver o quanto o cabo no vazio, tá vendo? e ver a altura certa eu acho que aqui tá muito alto eu gosto que fique mais lentinho então eu vou cortar um pouquinho pro cabinho e aí a gente vai colocando e vê se precisa de mais se tá bom, se tem muito olha, aqui eu acho que já tem muito, tá vendo? e aí e aí e aí e aí e aí e aí E é super simples, a astroméria é boa que ela dura bastante. Ela dura mais ou menos em média de 15 dias, se você comprou ela bem fechadinha, como tem umas aqui que ainda nem abriam. E ela é se você deixa o vasinho, é bom trocar de água, sempre acaba 2, 3 dias. Eu já tinha colocado água nos vasinhos. A boca de leão dura por aí também, e ela tem também de várias cores. Tem rosa, roxa, amarela e branca, as cores que são mais comuns de ver. Mas eu gosto da branca porque ela dá pra compor em muitas fotos, como o vaso também já é colorido. Então é isso, gente, fica a dica. Eu não sou nenhuma experta em flores, eu só tô postando uma dica que eu adorei fazer na minha casa, que dá um, sabe, um ar assim de casa arrumada, cuidada, esses arranjos, tipo, uma gracinha nas mesas, mesa lateral, mesa de centro, quando você vai receber as pessoas, quando você coloca os aperitivos e coloca os arranjos. Então tá aí, fica a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dos meus vasinhos. E é isso. Então tá aí, fica a dica. Tchau.